Amigos e amigas da Nova TV Canal 14, telespectador acompanha imagens do nosso repórter cinematográfico Bonejão. Estamos na rua Maria Voltara, Secom, no distrito de Conselheiro Paulino. Aí são imagens do nosso repórter cinematográfico Bonejão, moradores pedindo a Nova TV para realizar essa reportagem para mostrar o estado deprimente que se encontra. Essa via pública são crateras, um abandono completo, uma demonstração da falta de respeito. Aí o telespectador acompanha essa imagem que chama a atenção. Parece que o bueiro virou uma jardineira de plantas, da forma que se encontra completamente cercada de mato, o que caracteriza evidentemente o abandono. Lá você imagina, vem a chuva, a água não tem como ser colhida pelo bueiro. O que acontece? Aí desce a enxurrada pela via pública e acaba de destruir tudo, causando crateras, buracos. Realmente a omissão é gritante, vergonhosa e a gente não sabe até que ponto a população vai suportar esse governo do que infelizmente é um governo senil. Nós estamos acompanhando matérias em que se tem disponível mais de 60 milhões para reformas de escolas na região serrana, inclusive para o município de Nova Friburgo e o dinheiro está arriscado voltar por falta de projeto, ou seja, por pura omissão, por pura incompetência de um governo que ainda não encontrou a eficiência. E isso já não cabe mais em nossa sociedade, a incompetência, a negligência. Aí o telespectador tem imagens, ao que parece a água de esgoto, a céu aberto, pelas imagens, ó, vazando e nada se faz. Quer dizer, parece que a cidade virou uma cidade fantasma, uma cidade que está no elo perdido, né? E que você não vê a presença do poder público. Infelizmente, a gente não vê a presença do poder público. Agora resta saber até que ponto a população vai suportar tamanha omissão, como já disse, de um governo senil, de um governo inócuo, de um governo que não consegue preparar o projeto da área de educação para a reforma das escolas, que o dinheiro dá para voltar mais de 60 milhões em nossas crianças, dependendo de locais adequados. Muitas das delas estudando em estabelecimentos provisórios. Realmente é uma situação lamentável. Nós temos a Câmara que vem realizando uma atuação e chamar, inclusive, o vereador Pierre, que é o vereador atuante da área de educação, a fim de começar a ter procedimentos de fiscalização, a fim de apurar a omissão do poder público. Porque não só o ato comissivo, ou seja, o ato de ação, o ato de omissão, também é considerado improbidade administrativa do nosso ordenamento brasileiro administrativo. Então, precisa, sim, tomar providências imediatas, porque o nosso município não pode continuar abandonado do jeito que se encontra. Infelizmente, nossa população vem perdendo as suas perspectivas em relação a esse governo. E isso a gente sabe que vem ocasionando manifestações pelo Brasil inteiro e a população não vai deixar de graça, hein? Não vai deixar de graça se a coisa continuar do jeito que se encontra. Lembramos, então, ao nosso querido e amado telespectador, que o nosso telefone, vamos alotar aí, 2522 9058, alote o nosso site, www.novatvfriburgo.com.br. Lembre sempre, Nova TV é a nossa força, é a nossa voz. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.